Aqui da samba, o arrastão da alegria Só tem popozuda rapaz Eita parada dura, eita parada dura Quero um beijo dessa gato, tê 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 da popozuda Eita parada dura, eita parada dura Quero um beijo dessa gato, tê 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 da popozuda Ela não quer me dar, seu carinho Ela não quer me dar, seu beijinho Sai tirando onda, mostrando seu gingado rebolado E me deixe fechizado E agora vai, e se não vem E agora vai, e se não vem, vem, vem E agora vai, e se não vem Com esse beijo, que a tua chupa mais de bem, vem, vem E agora vai, e se não vem E agora vai, e se não vem, vem, vem E agora vai, e se não vem Com esse beijo, que a tua chupa mais de bem Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo, me fazer beijinho Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo, me fazer amor comigo, beijinho Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo, me fazer beijinho Dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo Dá um beijo, me fazer amor comigo, beijinho Aqui na samba é o arrastão da alegria, galera E a prática é o samba dele Na paradinha, ô, na surmigueira, vai Vem que a menina não me deixe de bobeira Na paradinha, tia, na surmigueira Vem que a menina não me deixe de bobeira Na paradinha, é, na surmigueira Vem que a menina não me deixe de bobeira Na paradinha, tia, na surmigueira Vem que a menina não me deixe de bobeira Na paradinha, tia, na surmigueira Na paradinha, tia, na surmigueira Naiona, tia, na surmigueira Dá um beijinho e vim fazer de ti, dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho e vim fazer amor comigo Beijinho, dá um 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 beijinho Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho e vim fazer de ti Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho, faz amor comigo mãe Dá um beijinho, 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 dá